Queridos, chegamos ao momento em que nós poderemos nos debruçar um pouco sobre a Palavra de Deus para compreender aquilo que Ele quer nos ensinar e nos exortar hoje. E o nosso tema hoje é a língua. É a língua. Eu não sei se alguém aqui tem problema com isso, mas eu sei que vocês já pensaram em várias pessoas que têm. E eu acho interessante porque a gente faz isso, mostra um pouco que às vezes nós não compreendemos o quanto que a nossa língua às vezes é perigosa. Mas se você está aqui hoje, Deus quer falar com você e Deus quer conversar com você acerca disso. Como Ele já falou grandemente comigo enquanto eu preparava essa mensagem. Hoje eu quero falar sobre a maneira sábia de nós falarmos. E eu queria começar com uma história. A história de um homem chamado Jared Ratner. Esse homem era um CEO de um grupo chamado Ratner Group. E era uma das maiores redes de joalherias que existiam no Reino Unido na década de 90. E em 1991, esse homem, ele deu uma declaração que foi bastante interessante porque ele pegou um dos itens da sua loja, que era bem barato, era um brinco na realidade, e ele falou isso aqui é tão barato, porque na verdade é uma total porcaria. E ele falou isso sobre um item da sua loja, dizendo que era muito ruim. Ele falou de maneira bem humorada, tentando dizer que era a razão de ser barato, e que era bom porque era barato. Mas isso foi um tiro pela culatra e, na realidade, por conta dessa palavra dele bastante precipitada, esse grupo teve uma perda de 500 milhões de libras de valor de mercado, rapidamente. E para você que quer fazer a conversão aí, isso é mais ou menos 3,5 bilhões de reais. Por causa de algumas palavras de um homem que estava à frente daquele negócio. Queridos, nossas palavras têm grande poder quando nós as utilizamos. E é por isso que hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês acerca delas. Como vocês sabem, nós estamos tratando aqui sobre a maneira sábia de nós vivermos neste mundo. E nós estamos utilizando aqui o livro de provérbios com vários temas bem práticos da nossa vida e tentando construir a maneira como um sábio vive. Nós já falamos aqui sobre a ira no sermão passado. E nesse momento aqui eu gostaria de abordar esse assunto que eu acho que é extremamente importante para a nossa vida. E de maneira prática, o que eu queria que você memorizasse, em primeiro lugar, hoje, é o seguinte. Seja sábio no seu falar. Se você quiser sair daqui com uma pequena mensagem que seja memorizada, é essa. Preste atenção na maneira como você fala e seja sábio na maneira como você fala. E para falar sobre isso, eu queria responder duas perguntas. Seja sábio. A primeira pergunta é, por quê? E nessa pergunta eu quero responder que as nossas palavras são poderosas. Nós precisamos ser sábios porque nossas palavras são poderosas demais. E eu vou trazer para nós aqui quatro poderes que as palavras têm em nossa vida. Em segundo lugar, eu quero responder o como. Como que nós podemos ser sábios, de fato, com as nossas palavras? E a resposta é, seguindo o exemplo de Cristo. E nesse segundo momento, eu gostaria de trazer para nós aqui as quatro leis do falar sábio. Em primeiro lugar, então, por que é que nós devemos falar de maneira sábia? E a resposta é, porque as palavras são poderosas. E aqui não está falando de poder no sentido místico da coisa. Como a gente vê em vários locais religiosos. As palavras com poder e você solta a palavra e ela, então, começa a fazer uma obra no cosmos e alcança aquilo que você quer. Ou então, você começa a confessar isso positivamente e você atrai aquilo para você. Não é isso. Quando eu falo aqui sobre o poder da palavra, eu estou falando sobre questões práticas que acontecem no nosso dia a dia. O versículo que nós iremos ler hoje é em Provérbios, no capítulo 12, versículo 18. Pense nisso. As palavras são poderosas. Abra, então, em Provérbios, no capítulo 12, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Vou ler de novo. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Vamos orar? Pai amado, nós acabamos de ler um curto versículo, mas que está na Tua palavra. E por isso é poderoso para nos instruir, nos edificar, nos confrontar e nos ajudar a termos uma vida que glorifica o Senhor, Pai. Por isso, nós queremos pedir neste momento, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreendê-lo e dê-nos a força, Pai, para que nós consigamos aplicá-lo da maneira correta. Nós queremos que o Senhor está aqui e nós queremos que o Senhor pode fazer isso. É por isso que nós confiamos em Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então aqui nós iremos começar falando sobre os quatro poderes da palavra, trazendo a ideia de que a palavra, de fato, é muito poderosa. Esse texto aqui começa falando sobre palavras precipitadas. Na verdade, aqui nós temos duas frases principais e como vocês têm visto aqui, quando nós temos um ditado, um versículo, um provérbio como esse, que você tem o mas ali no meio, é um provérbio antitético. Então, a primeira frase, ela é oposta da segunda frase. É isso que nós temos seguido aqui. A primeira frase fala que as palavras precipitadas são como pontas de espada. Na segunda parte, fala dos sábios, aqui a língua sábia. Então, aqui na primeira, a gente já pode inferir que as palavras precipitadas, como pontas de espada, são dos tolos. E na segunda parte, nós temos que as palavras dos sábios são remédio. E aqui, por inferência, a gente pode saber também, como na primeira parte falou das palavras precipitadas, na segunda parte, as palavras dos sábios não são precipitadas. Ou seja, elas são refletidas, pensadas, bem pensadas e meditadas. Se a gente puder reformular aqui, só para a nossa compreensão, trazendo tudo o que esse texto nos traz, seria mais ou menos assim. palavras precipitadas dos tolos são como pontas de espada. E as palavras refletidas dos sábios são como remédio. Essa seria a nossa ideia hoje. A palavra que é utilizada para precipitada nesse texto, ela, no hebraico, vem de uma raiz que a ideia é de algo que é falado no ímpeto e de maneira irrefletida. É o famoso bate-pronto. É quando você ouve alguma coisa e imediatamente, você, sem refletir muito, você já coloca para fora a resposta. Geralmente, isso é o que acontece em discussões. Nós estamos conversando com as pessoas, às vezes começa a ficar um pouco calorado, então nós ouvimos alguma coisa, imediatamente a palavra já está à boca e a gente já solta aquela palavra de maneira irrefletida. É mais ou menos isso o que o texto tem de maneira prática para nos trazer aqui. O grande problema disso é que quando nós utilizamos a palavra de maneira irrefletida, nós começamos a cair no poder da palavra. E o primeiro poder da palavra que eu queria trazer para nós aqui é que a palavra, a sua língua, ela tem um grande poder de te aprisionar. Pastor, que estranho isso. Como assim? A palavra me aprisiona? Qual que é essa ideia? De que maneira? Veja, essa palavra aqui, no Antigo Testamento, é usada em seis lugares. O primeiro deles é aqui em Provérbios, que nós estamos lendo. Em outro lugar, é o momento em que ele fala sobre as palavras de Moisés. Nós iremos ver isso com um pouquinho adiante. Mas em outros quatro lugares que aparece a palavra, essa palavra aqui do falar impetuoso, são em Levíticos 5 e em Números, no capítulo 30. Tanto em Levíticos, no capítulo 5, quanto em Números, no capítulo 30, o tema central são votos. Votos, promessas que são feitas de maneira irrefletida. Por exemplo, aqui em Números, no capítulo 30, nos é trazido o caso de uma mulher, e aqui é uma lei específica, uma situação hipotética, mas que pode ser real, de uma mulher que fez votos e ela prometeu coisas de maneira irrefletida, sem pensar. E aí, lá no capítulo 30, nos é dito que essa mulher deverá cumprir isso e ela não tem como fugir disso por ela mesma. Ela só poderá ser libertada do seu voto se o seu pai, que seria a autoridade dela, naquele momento a libertasse, ou se ela fosse casada, que o marido fizesse isso. Então, quando o pai ou o marido ouvisse e falasse não, isso aqui não faz sentido, é irrefletido, então você está liberada dessa sua promessa. Mas veja, o ponto principal é, isso tem a ver com votos, coisas que nós prometemos. As coisas que nós prometemos não podem ser de maneira irrefletida, porque essas coisas nos aprisionam. Tem um texto muito interessante, lá em Eclesiastes, que diz assim, quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz, melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Quando nós fazemos algum voto, nós precisamos, nós somos obrigados a cumprir. Somos obrigados a cumprir. Ele nos aprisiona. Uma das histórias mais trágicas acerca disso na Palavra de Deus é a história de Jefté. Não sei se vocês conhecem a história de Jefté, foi um juiz em Israel, lá em Juízes 11 está a história dele, mas diz a história que ele orou ao Senhor, uma coisa errada que ele fez, mas ele orou ao Senhor e falou o seguinte, Senhor, se o Senhor me permitir vencer os filhos de Amon, os Amonitas, então, quando eu vencer, quando eu estiver voltando para casa, a primeira pessoa que sair ao meu encontro da minha casa, essa pessoa eu vou oferecer ao Senhor em holocausto. Ele fez o voto. Ele falou, Senhor, se eu vencer, quando a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou oferecer por holocausto. Ele vai matar a pessoa. E oferecer em sacrifício a Deus. Não é o que Deus pediu, não é o que Deus se agrada, mas é o que Ele prometeu, porque Ele é um ser humano corrompido. E então, Ele faz isso. Ele vence, porque Deus permite que Ele vença, quando Ele chega à sua casa, a primeira pessoa que sai ao seu encontro é a sua única filha. E a palavra diz que ela sai, é até bastante gráfico aqui, no versículo 34, ali onde Ele trata sobre isso, em Juízes 11, diz o seguinte, quando Jefté voltou para a sua casa, em Mispah, imagine a imagem, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. Aquilo que deveria trazer alegria para o pai, trouxe um grande sentimento de tristeza. Ela era a única filha dele. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse, ai, minha filha, você me prosta por completo, você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. A palavra diz que Ele realmente ofereceu a sua filha para o holocausto, a filha compreendeu a situação e disse que poderia acontecer isso, pediu apenas alguns meses para que ela pudesse chorar com as suas amigas, porque ela não havia se casado, e então ela faz isso, mas depois ela é realmente entregue. Um voto feito no ímpeto, sem pensar nas consequências. Esse aqui é um dos mais trágicos, mas há vários outros. A gente pode pensar, por exemplo, no rei Dario, quando ele lançou aquela lei de que não se poderia orar no reino e então Daniel faz a oração e quando isso acontece, ele é forçado pela sua própria lei a lançar Daniel na cova dos leões. Nós temos a história de Herodes com Herodias, em que ele promete que daria a ela qualquer coisa que ela quisesse, ela pede a cabeça de João Batista. Então ele vai e precisa fazer isso, então ele pega, mata João Batista e entrega para ela na bandeja. Nós temos a história de Josué, por exemplo, quando ele encontra com os Gibeonitas, Deus havia dado uma ordem para que ele destruísse todos os povos da Terra Prometida, mas ele faz um acordo com um povo sem saber que era esse povo. e então quando ele faz um acordo com esse povo de que não o destruiria, mas que faria algumas transações com eles, ele então é obrigado a cumprir esse voto que ele fez, o que trouxe depois grandes consequências para o povo de Deus. E nós temos também o exemplo de Pedro. Nós lemos aqui uma parte desse exemplo de Pedro, mas Pedro diz que ele não iria negar Jesus de maneira nenhuma. E Cristo fala, olha, quando o galo cantar três vezes, vai ter me negado já. quando o galo cantar uma vez, você vai ter me negado as três vezes, e isso vai mostrar que você não conseguiu cumprir o seu voto. Veja, os votos precisam ser muito bem pensados. Quando você faz alguma coisa assim, você precisa cumprir. Se você não cumprir, você vai sofrer o ônus de não ter cumprido. E se você fez um voto em que o ônus depois é muito grande, você vai ter que cumprir e vai sofrer o ônus. Das duas vezes você sofre o ônus. Ou você sofre o ônus, porque você fez um voto impensado e agora você precisa sofrer alguma coisa por conta desse voto, e vai ter esse ônus. Ou se você decide não cumprir o voto, você vai sofrer o ônus da sua moral, da sua fama, do seu nome, ser lançado ao solo, porque você é aquela pessoa que não cumpre a sua palavra. E isso especialmente colocando diante de Deus. Veja, Provérbios 11, versículo 15, fala assim, quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. Talvez você diga o seguinte, ok, pastor, mas eu não faço votos, eu não faço promessas, na verdade eu tenho por, assim, princípio, não fazer promessas. E aqui eu queria emprestar um pouquinho o que o pastor Previde falou no seu irmão passado, sobre não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. No seguinte sentido, quando a nossa palavra é dita, de uma certa maneira, ela já carrega o nome do nosso Deus. É por isso que a palavra diz, seja seu sim sim, e seu não não. E quando nós falamos, por sermos crentes, representantes de Deus, aqui neste local onde nós vivemos, nós somos obrigados a cumprir aquilo que nós estamos dizendo. Mesmo que as palavrinhas mágicas não tenham sido ditas antes, eu juro, eu prometo, nós somos aprisionados por tudo aquilo que nós falamos. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos, para não sermos precipitados. Em momentos de muita emoção, nós somos levados a esse tipo de atitude. Então, o que se espera de nós é que nós tomemos muito cuidado. Lembrando aqui de mais um exemplo bíblico, lembram-se de Jacó e Esaú? Esaú, na sua fome, naquele momento de voltar da caça, sendo dramático, falando que vai morrer, quando encontra o seu irmão fazendo um prato de comida que lhe agradava, ele diz, me dá esse prato de comida, e Jacó faz um acordo. Ok, mas você então me vende o seu direito de primogenitura. Então, pode ter. Naquele momento, ele faz aquele acordo precipitado, e então ele perde o seu direito de primogenitura, porque ele foi precipitado nas suas palavras. Isso tem a ver com tudo aquilo que a gente faz em termos de transações aqui também, no mundo que nós vivemos. Se você faz um acordo de boca, ou assinado, você está se colocando em um voto. Você está se colocando em uma situação que você não pode simplesmente fugir. Ou seja, se você disse que vai comprar, compre. Mas o preço agora está ruim, baixou, não interessa, vai comprar pelo preço que você concordou, porque você falou que você ia fazer isso, agora você tem que sofrer o seu ônus. O acordo que você fez agora não é tão vantajoso, mas você fez, agora você precisa sofrer o seu ônus. O ônus é teu que fez essa promessa de maneira precipitada. É isso que a gente deve compreender. A palavra de Deus nos mostra claramente que as nossas palavras têm esse poder de nos aprisionar. Por isso, cuidado. Em segundo lugar, as nossas palavras têm o poder de, preste atenção nisso, gerar vida ou trazer morte. Esse é o segundo poder das palavras que nós temos. Nós lemos o texto que fala que as palavras precipitadas são como pontas de espada. Espada é um instrumento utilizado para matar. Ninguém utiliza a espada para só castigar ou só para colocar medo. A palavra espada tem a ver com morte. E a segunda parte fala que as palavras dos sábios são remédio. Se por um lado uma palavra fere e mata, por outro lado a palavra cura dos tolos e dos sábios. e isso outros versículos e provérbios falam também claramente. Provérbios capítulo 15 versículo 4 fala a língua serena é árvore de vida mas a língua perversa esmaga o espírito. 25, 18 fala martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Provérbios 10 versículo 11 fala a boca do justo é manancial de vida mas na boca dos ímpios mora a violência. há vários outros que falam sobre isso aqui nos nossos provérbios nos nossos provérbios mas o ponto principal é que a língua tem esse poder de machucar de matar ou de curar e dar vida. Isso aqui é um espectro não quer dizer que a palavra que você soltar vai imediatamente matar ou dar vida mas ela pode trazer outras consequências entre a morte e a vida. Ela pode simplesmente ferir ou ela pode alegrar ela pode ter vários efeitos nesse sentido. Eu vou dar mais um exemplo aqui agora não é da Bíblia mas é uma história real que aconteceu alguns anos atrás em janeiro de 2008 em 14 de janeiro de 2008 um homem chamado Johnny Benjamin ele estava à beira da ponte ele havia subido naquela ponte com a ideia de tirar sua vida. O desejo dele era se jogar dali e acabar com tudo que estava acontecendo. Isso aconteceu um pouco depois dele ter o diagnóstico de esquizofrenia e isso foi muito pesado para ele. Ele entendeu que a vida dele não valia mais nada e que ele deveria encerrá-la por completo. Diz a história que quando ele estava para se jogar daquela ponte passou um homem na rua um estranho ele não conhecia aquela pessoa e então esse homem começou a conversar com ele e lhe trouxe algumas palavras e ele disse que essas palavras foram suficientes para dissuadi-lo do desejo de se jogar daquela ponte ele desceu não cometeu suicídio e está até hoje bem graças a Deus. Essa história foi conhecida porque esse homem que não pulou o Johnny ele lançou uma campanha na internet chamada Finding Mike encontre encontrando o Mike me ajude a encontrar o Mike e o Mike é o nome que ele deu para esse homem que ele nem sabia o nome e então eles conseguiram encontrar o Mike na verdade esse Mike era chamado de Neil Leiborne e fizeram inclusive um filme um documentário com isso aqui que é chamado de Finding Mike o estranho na ponte mas qual é o ponto aqui interessante palavras ditas por aquela pessoa na hora certa naquele momento específico fizeram com que aquele homem não cometesse suicídio mas continuasse vivo as palavras que nós temos podem sim trazer vida ou morte física esse aqui é um exemplo de muitos que nós poderíamos dar eu vi outros por exemplo uma menina que convenceu o namorado a cometer suicídio convenceu com palavras e ele cometeu suicídio eu vi um outro caso de uma menina que acusou injustamente um homem de estupro ele foi linchado palavras que tem grande poder e se pensarmos bem na verdade a Bíblia não fala só da ideia de vida e mortos no sentido de vida biológica mas Jesus nos fala por exemplo que quando nós odiamos em nosso coração nós já matamos as palavras que nós temos tem poder para isso também você em uma discussão que você tem com alguém você tem um poder muito grande na sua mão de fazer com que aquela pessoa te odeie mais se ire mais e te mate mais no interior dela já pensou nisso? quando você discute com alguém dependendo da maneira como você carrega essa discussão você fará aquela pessoa cometer mais assassinato no coração dela é a sua palavra com o poder de fazer com aquela pessoa mate nossas palavras tem esse poder de fazer alguém odiar ou amar em seu coração isso aqui liga um pouquinho no último sermão que a gente teve sobre ira inclusive está aqui próximo no capítulo 12 que fala que o sábio ele ele restringe a sua ira mas o tolo ele age por impulso tem a ver com ira quando nós estamos em uma discussão e nós ficamos irados a nossa tendência é soltar palavras precipitadas e isso vai gerar sim morte ódio no coração das pessoas e aí eu queria começar a refletir nisso pensa na sua vida quantas vezes talvez você já tenha feito isso quantas vezes você já respondeu a uma provocação com o seu coração palpitando assim de ira quantas vezes você em uma discussão percebeu que depois da sua resposta a discussão piorou ao invés de você melhorar quando você falou a coisa escalou de uma maneira impressionante isso aqui mostra uma palavra falada precipitadamente porque fez com que tudo piorasse e trouxe mais morte do que vida nossas palavras tem esse poder provérbios inclusive fala que a nossa palavra tem poder de trazer alguma melhora física nas pessoas provérbios 16 versículo 24 fala o seguinte palavras agradáveis são como favo de mel doces para alma e remédio para o corpo de alguma maneira aquilo que a gente fala isso age na pessoa a pessoa compreende aquilo é claro que Deus está nesse processo todo e isso faz com que aquela pessoa melhore um pouco da condição que ela está vamos pensar aqui naquelas situações psicossomáticas alguém que está sofrendo muito na sua psique na parte da sua alma isso faz com que o corpo dela sinta ela tem dores que ela não sabe de onde que vem ela tem um momento que ela não sabe porquê mas ela não quer fazer nada e isso muitas vezes vem sim de algo que ela não consegue tocar não é tangível e palavras adequadas das bocas dos sábios são suficientes para fazer com que essa pessoa de alguma maneira tenha melhora física veja esse é o poder das palavras que nós temos e isso pode acontecer de várias maneiras mas as palavras podem construir ou destruir basicamente é isso isso acontece com pessoas prof. 11.9 fala que o ímpio destrói o próximo com o que diz mas os justos são libertados pelo conhecimento a ansiedade no coração pode abater alguém mas uma boa palavra traz alegria prof. 12.25 isso acontece com reputações quando pessoas começam a fofocar sobre outras pessoas o que a bíblia aqui chama de mexeriqueiros interessante mas fala sobre isso os mexeriqueiros tem um grande poder de acabar com reputações de pessoas é o poder da palavra a palavra pode até acabar com cidades provérbios 11.11 fala pela benção dos retos a cidade é exaltada mas pela boca dos ímpios é destruída são as palavras que trazem tudo isso mas eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto importante da destruição aqui a palavra pode destruir aquela pessoa que fala é uma autodestruição provérbios 18 versículo 7 pensa nisso a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma a boca do tolo causa essa destruição própria e uma armadilha para ele mesmo no ditado popular que nós temos no Brasil é o peixe morre pela boca não é isso? a gente fala isso por quê? dependendo do que a gente falar isso vai trazer alguma destruição para a nossa vida quantas vezes nós não sofremos as consequências das palavras as vezes pela simples vergonha de termos falado o que não deveríamos isso já é uma consequência tem vários bons maus exemplos na palavra de Deus os amigos de Jó que falaram para Jó que era culpa do pecado dele alguma coisa que ele tinha feito que ele estava sofrendo não é verdade trouxe para eles vergonha falei aqui sobre Pedro Pedro tem momento que ele fala para Jesus assim Cristo fala que ele deveria ir para Jerusalém porque ele tinha que ser entregue para ele morrer então Pedro fala de jeito nenhum o senhor não vai o senhor não vai para lá para morrer então diz a palavra que Jesus olha para ele e fala arreda-te daqui satanás você não está pensando nas coisas de Deus imagina você receber uma exortação assim da parte de Cristo pelas palavras precipitadas nós temos por exemplo Jó lá no capítulo 42 há um momento em que ele fala que ele se arrepende do discurso dele ele entende que Deus é muito maior do que ele e que na verdade o que ele falou durante o sofrimento ele não deveria ter falado porque ele na verdade ali demonstrou a falta de confiança em Deus tem até o momento de Paulo por exemplo mais um mau exemplo nesse sentido aqui de ser precipitado lá em Atos capítulo 23 versículos de 1 a 5 ele encontra um homem que ele chama de parede branca era um xingamento e quando ele fala isso ele não percebe mas aquela pessoa era o sumo sacerdote então a palavra diz que ele reconhece isso e ele fala não desculpa eu não deveria ter falado isso porque eu tenho de respeitar as autoridades a palavra de Deus manda fazer isso mas o próprio Paulo que nós conhecemos por ser alguém sábio naquele momento foi precipitado nas suas palavras sem conhecer aquela pessoa e utilizou de uma palavra que não era adequada para ele ele reconhece e pede perdão mas naquele momento ele estava caindo em algum tipo de vergonha e isso inclusive pesando talvez até no seu ministério porque ele deveria pregar para aquelas pessoas ponto principal se nós não tomarmos cuidado com as nossas palavras nós não apenas feriremos os outros mas também sofreremos grandemente com as palavras que nós dizemos isso inclusive tem a ver com a salvação isso tem a ver com a salvação a palavra de Deus diz que se nós chamarmos alguém de tolo nós já estamos sujeitos a condenação do inferno chamar de tolo pastor mas só isso é porque todo pecado por ser pecado já tem uma sentença que é a morte pela palavra que nós dissemos nós já estamos condenados ao inferno é claro que a graça de Deus é superior e quando nós cremos nele a morte de Cristo na cruz é suficiente para nos pagar os pecados inclusive das palavras que nós dissemos mas elas tem a ver sim também com a salvação tem a ver com a salvação no sentido por exemplo quando Paulo diz assim a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Cristo é a palavra que nós levamos para alguém que faz que essa pessoa compreenda o Evangelho e seja convertida tem a ver com a salvação quando nós vemos aqui por exemplo pessoas sendo recebidas e dizendo claramente em alto e bom tom que creem em Deus em Cristo entregam a sua vida se com a boca confessarem e no coração vocês crerem vocês serão salvos tem a ver com a palavra a palavra tem poder meus irmãos essa essa é a nossa a nossa ideia aqui e ela pode trazer muitas consequências boas ou ruins por isso que lá em Efésios capítulo 4 tem um texto muito conhecido no versículo 29 que Paulo fala claramente não saia da boca de vocês pensam nisso não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem ela deve edificar ela deve ser necessária ela deve transmitir graça precisa ser uma palavra boa nesse sentido para não ser precipitada e não trazer consequências negativas e é claro que quando eu falo que a palavra de Deus ela deve ser pregada e pessoas se aproximam do Evangelho e de Deus por meio delas eu não estou me referindo aqui apenas ao momento em que você vai para alguém e prega o Evangelho claramente olha você é pecador Cristo morreu pelos pecados creia nele não é isso eu quero dizer que tudo o que você diz pode e será usado contra você ou contra o Evangelho em que sentido? você pode pregar o Evangelho de maneira perfeita lógica com base bíblica de maneira plena e pode demorar uma hora fazendo isso a pessoa ouvindo atentamente mas se no momento seguinte você soltar uma palavra precipitada mostrando um coração endurecido você pode ter certeza que o que ficará é a palavra precipitada as nossas palavras precipitadas tem o poder inclusive de afastar pessoas de Deus cuidado com a maneira como você fala eu fico pensando quantas pessoas se afastaram de Deus por causa de uma palavra que nós como cristãos dizemos momento de fúria em que a gente demonstra o nosso coração e talvez a pessoa pensa que está melhor fora da igreja do que dentro momento em que nós não conseguimos controlar momento de tristeza em que nós ao invés de mostrarmos que nós confiamos em Deus e temos esperança nele nossas palavras mostram um coração que tem medo que está amargurado a pessoa de fora olha para isso e fala mas qual que é a vantagem de você ser um crente se você não tem esperança a esperança que você prega você não tem palavras que nós dissemos nós dissemos em momentos de fúria e de tristeza podem ser utilizadas para isso então cuidado da maneira como você fala nossas palavras precisam expressar o verdadeiro evangelho em todo o tempo então momento de tristeza você tem que expressar a verdade bíblica que você tem esperança sim em Deus que você sabe que existe algo melhor nesse mundo do que apenas o que nós caminhamos vivemos aqui porque existe algo que Deus preparou lá na frente você tem que expressar que você sabe que você não está só porque Deus está com você e você crê nisso isso deve ser expresso e não a murmuração do mundo que é ah nada para mim funciona eu estou muito triste está muito difícil a minha vida eu estou muito eu estou acabado nada mais faz sentido isso o mundo fala porque não tem esperança mas o crente tem e isso tem que ser demonstrado se não for demonstrado as suas palavras servirão para afastar pessoas de Deus com certeza terceiro poder da língua a língua pode influenciar em nossos relacionamentos horizontais com o próximo a espada da nossa palavra pode perfurar o coração de alguém e feri-lo de maneira muito clara assim como o remédio pode trazer alento e isso influencia diretamente nos relacionamentos humanos pensem nisso pensem na vida prática de vocês nós somos atraídos por pessoas ah ou ou impelidos para longe de pessoas de acordo com o fato delas edificarem ou destruírem com as suas palavras veja perceba isso no meio que você vive aquelas pessoas que tem palavras que edificam estão sempre cercadas por várias outras porque querem estar perto daquele daquele ser humano que traz edificação e aquela pessoa que sempre traz alguma destruição com a palavra essa pessoa é evitada é óbvio ninguém quer ficar perto de quem apenas traz destruição com as suas palavras provérbios 11 versículo 12 fala do mexeriqueiro quem fala mal do seu próximo não tem juízo o homem prudente se cala no capítulo 20 versículo 19 veja isso está escrito o seguinte o mexeriqueiro revela os segredos portanto não se meta com quem fala demais até a bíblia diz para você ficar afastado de quem fala muito e de quem traz algum tipo de fofoca e trata de maneira leviana a vida dos outros veja a destruição afasta pessoas e aí as vezes eu recebo pessoas que conversam comigo em aconselhamento dizendo assim várias pastor eu tenho muita dificuldade porque eu não tenho relacionamentos que firmam eu não tenho pessoas que conversam comigo não é sempre assim mas em alguns casos é muito claro que as pessoas não ficam ao redor de alguém porque ela não consegue essa pessoa não consegue transmitir edificação isso tem que ser falado para essa pessoa para aquela companhia você tem que mudar a maneira como você fala você tem que mudar a maneira como você enxerga a vida para que assim você consiga ter pessoas com relacionamentos próximos se não você não vai conseguir e eu falo isso porque são várias pessoas mesmo isso é um problema grande que nós temos de relacionamentos se a nossa palavra não transmite graça mas destruição se não há louvor se há só murmuração se não há honrar o próximo não é só denegrir pessoas então não haverá pessoas que suportarão a nossa companhia pensa nisso você precisa transmitir graça se esse é o seu caso pense um pouco nas suas palavras o que você transmite às pessoas quando você conversa quais são os seus assuntos quais são os seus focos avalie se você se tornou um murmurador avalie se você está amargurado com alguma coisa avalie se suas palavras não são destrutivas avalie isso pensa na sua vida e entendendo isso então você tome a atitude necessária para resolver aquilo que está errado e uma das maneiras mais evidentes que nós mostramos essas palavras precipitadas ou irrefletidas no relacionamento com o outro é durante a ira como eu já falei quando nós tratamos em discussão com alguém a palavra precipitada vem à tona provérbios capítulo 15 versículo 1 mostra que dependendo o que nós falarmos na discussão isso vai piorar ou isso vai melhorar diz o seguinte a resposta branda desvia o furor mas a palavra dura suscita a ira o seu relacionamento com o próximo depende muito do que você fala não adianta você pensar só mas eu pensei diferente não interessa o que você falou o que você falou é aquilo que importa porque é o que a outra pessoa ouviu e é isso que vai gerar uma ira desviada um furor desviado ou uma ira que vai ser suscitada e vai ser cada vez maior pensa nisso como que suas palavras estão nesse sentido as palavras podem gerar ira ou aplacá-la ou aumentá-la e queridos isso não é verdade apenas com os nossos próximos mas é verdade também com relação a Deus é por isso que o quarto poder da língua tem a ver com Deus a língua pode influenciar em nosso relacionamento vertical com Deus o que você fala influencia a maneira como você tem um relacionamento com Deus nossas palavras por exemplo podem levar a transgressão inclusive a orientação aqui é para falar pouco o profeio 10 versículo 19 fala o seguinte quem fala demais acaba caindo em transgressão mas quem controla a língua é sábio quem fala muito vai cair em transgressão inevitavelmente em algum momento ele vai falar alguma coisa que desagrada a Deus ele vai estar transgredindo porque ele está falando muito de um coração que está cheio de coisas que não agradam a Deus ou as palavras podem levar a agradar a Deus provérbios 15 versículo 26 fala o Senhor detesta os planos dos maus mais as palavras bondosas lhes são aprazíveis quando nós falamos algo isso pode ou desagradar a Deus e gerar transgressão ou isso pode agradar a Deus o que você fala vai de alguma maneira influenciar o seu relacionamento com Deus um grande exemplo aqui de como nós podemos desagradar a Deus em nossas palavras é o de Moisés nós lemos aqui uma parte do Salmo 106 no início do culto mas mais para frente nesse Salmo no versículo 32 33 está escrito o seguinte e a palavrinha a mesma palavra que nós encontramos em provérbios fala assim depois provocaram Deus nas águas de Meribah e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir qual que é essa história aqui momento em que o povo no deserto libertado do Egito percebe que está sem água e então eles começam a sentir um grande desespero nesse desespero eles começam a chamar Moisés e falar eu preciso de água nos ajude nós precisamos ou nós iremos morrer é melhor estar no Egito Moisés fica irado com isso vai conversar com Deus Deus diz para Moisés Moisés vá até a rocha fala com a rocha e vai sair água fala com a rocha quando Moisés vai até a rocha números capítulo 20 fala isso lá no versículo 10 diz que no versículo 9 fala que ele pegou o bordão dele com este com este abelido Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha então Moisés lhes disse olha a ira de Moisés e olha como ele toma isso para ele o poder de trazer a água agora escutem rebeldes será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão e saíram as águas mesmo e a congregação os animais beberam mas o Senhor disse a Moisés e Arão veja as palavras de Deus porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei Moisés ficou irado utilizou palavras precipitadas na sua ira e isso fez com que ele tivesse uma consequência terrível a consequência de não ser usado por Deus para levar o povo até a terra prometida ele caminha 40 anos no deserto quando chega na beira da terra ele não entra diz que ele não entra a pessoa que continua o ministério dele é Josué mas ele não pode entrar por conta de palavras precipitadas o relacionamento dele com Deus naquele momento sofreu algum tipo de percalço então cuidado com as palavras que você dirige a Deus seja criterioso quando você fala com o Senhor quando você fala do Senhor ele é Deus ele é Deus é o teu criador é aquele que sustenta esse mundo com a mão dele se ele soltar a mão dele o mundo é desfeito cuidado com a maneira como você se dirige a Deus ou fala sobre Deus tudo que nós falarmos nós iremos dar conta diante do Senhor Jesus falou isso claramente Mateus 12 versículo 36 a 37 digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem porque pelas suas palavras vocês serão justificados ou pelas suas palavras vocês serão condenados nós iremos dar conta de tudo aquilo que nós falarmos por menor que seja por isso cuidado com as palavras inúteis que vocês falam eu fico pensando que as vezes nós falamos coisas baixinho para que outros não ouçam as vezes em um momento de ira em uma discussão você não solta forte mas talvez você mantenha no seu coração ou talvez até balbucie aquela sua palavra de ira veja a pessoa não ouviu mas certamente Deus conhece e Deus ouviu e isso certamente vai trazer alguma consequência de você com relação a Deus as palavras tem poder sabe o que é mais amedrontador em tudo isso é que nós temos o poder da palavra nós temos esse poder em nossas mãos e essas palavras podem ser usadas para construir ou para destruir e aqui nós precisamos tomar uma decisão muito clara como que nós queremos usar esse poder como que você vai usar o poder da palavra que você tem nas suas mãos teve um bordão que ficou bastante conhecido no mundo dos dos heróis super heróis o bordão é o seguinte com grandes poderes grandes poderes vem grandes responsabilidades pessoal que gosta de homem aranha queridos eu creio que o quadrinista quando escreveu isso não pensou nas palavras mas isso é verdade para as palavras com o poder que nós temos das palavras nós precisamos entender que nós temos grandes responsabilidades e nós precisamos utilizar isso de maneira sábia e é por isso que se você entende isso entende que é importante entende o porquê que eu gostaria de maneira mais sucinta é claro mas propor agora quatro características para você buscar em sua fala aqui é o como você deve seguir o exemplo de Cristo e aqui nós temos quatro leis do falar sábio e eu já falei muito sobre o falar sobre a língua então aqui eu vou só retomar as ideias mas trazer a maneira como nós devemos agir em cada uma delas primeiro lugar nós precisamos entender que a maneira como nós temos de agir é voltada para Cristo provérbios fala lá do capítulo 1 ao 9 que existe a mulher sabedoria e eu já expliquei aqui em outro momento que essa mulher sabedoria é uma representação de Deus mais especificamente de Cristo então quando nós vemos a sabedoria ela mostra a maneira como Cristo entende que as coisas devem ser então quando nós olhamos para provérbios e ele diz para agirmos de maneira de outra está falando nada mais nada menos o seguinte olhe para Cristo e aja como Cristo e aqui em provérbios nós temos aquilo que Cristo faz também e aqui nós temos algumas leis claras a primeira delas é com relação a quantidade fale menos ou se cale memorize isso fale menos ou se cale vários momentos aparece aqui em provérbios falando sobre isso fala quem fala demais acaba caindo em transgressão nós já vimos isso para os mais tagarelas aí de plantão é muito importante que você tome cuidado com o que você está falando porque se você falar muito você pode cair em transgressão provérbios 11 e 12 fala quem fala mal do seu próximo não tem juízo o homem prudente se cala é melhor você não falar do que você falar mal do seu próximo se você está numa roda que estão falando sobre alguém é melhor você ficar calado do que você contribuir para o mal se cale é muito melhor falar pouco ou se calar em provérbios tem muitas coisas que falam sobre isso mas sabe por que é melhor a gente se calar e não falar é porque o nosso coração ele ele não é tão bom quanto nós pensamos às vezes e quando nós falamos nós abrimos as comportas do coração e nós colocamos para fora o que está nele Cristo falou isso a boca fala do coração está cheio se você fala aquilo que está no seu coração você inevitavelmente acabará falando alguma coisa que desagrada a Deus e a outras pessoas então é melhor a gente falar menos ou se calar nós não conhecemos todas as circunstâncias quando a gente pensa em votos é melhor a gente se calar e não fazer um voto não falar que vai fazer alguma coisa se você não vai conseguir fazer porque você não conhece tudo o que vai acontecer então é melhor você se deter nisso para as suas palavras não prometa se cale isso é muito melhor e é claro o exemplo que nós temos é Cristo tem um texto em João 8 em que aqueles que estão contra Cristo trazem para ele uma mulher prostituta uma mulher na verdade adúltera e então eles trazem essa mulher para Cristo e falam assim a lei fala que a gente tem que apedrejar essa mulher o que é que o Senhor diz? testando a Jesus tentando colocá-lo em uma situação que ele iria se enrolar claramente com as suas palavras provavelmente nós iríamos enrolar com as nossas palavras mas ele não ele é muito sábio é o nosso exemplo de sabedoria maior ele é a própria palavra e a palavra sábia então quando eles fazem isso tentando acusar a Jesus diz a palavra que Cristo solta uma frase curta mas que resultou em algo impressionante ele falou assim quem de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a atirar a pedra poucas palavras mas suficientes para transformar o ímpeto daquela multidão que queria apedrejar aquela mulher a palavra diz que foram retirando-se dos mais velhos aos mais novos todos sabiam que eram pecadores e ninguém quis jogar as pedras naquela mulher veja Cristo não falou muito mas o que ele falou foi suficiente para demonstrar o que ele desejava demonstrar ele falou pouco mas falou corretamente ele falou aquilo que deveria ser falado o poder das palavras meus irmãos pensem nisso não está na sua quantidade mas em sua qualidade o poder das palavras não está na sua quantidade mas na sua qualidade quando você fala de maneira correta isso é poderoso provébios 10 versículo 20 fala que a fala dos justos é prata escolhida ou seja o justo ele olha as palavras ele reflete nelas e então ele coloca aquelas que são boas ele escolhe eu vou escolher o que vou falar é prata escolhida em primeiro lugar então não seja precipitado no seu falar mas escolha as palavras calmamente como quem separa aquilo que é precioso em segundo lugar controle-se em primeiro lugar fale pouco ou se cale em segundo lugar controle-se controle os seus impulsos na ira é quando nós falamos mais palavras precipitadas em João 8 de novo retomando o que ele fez quando trouxeram a mulher a palavra diz que ele escrevia na terra com o dedo estava escrevendo na terra e trouxeram a mulher para tentar colocar na situação de controvérsia ele se levantou falou suas palavras e ele voltou a escrever na terra Cristo sendo atacado por algumas pessoas numa situação difícil calmamente compreendeu a situação calmamente agiu e falou aquilo que deveria ser falado ele controlou muito bem aquilo que estava acontecendo ou seja nós precisamos controlar os nossos impulsos pastor falar isso é fácil difícil é na hora da briga eu conseguir reter as minhas palavras eu não consigo fazer isso é muito difícil para mim é impossível eu quero agora te dar esperança tá Galatas no capítulo 5 versículo 22 diz que aquelas pessoas que são de Deus e tem o Espírito Santo conseguem fazer isso o fruto do Espírito é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio você é crente então você pode dominar o seu ímpeto porque você é forte não você é fraco mas teu Deus é forte e ele está dentro de você e ele faz frente ao seu ímpeto com certeza confie nisso ele pode fazer com que você restrinja o mal que está no seu coração você já recebeu esse poder segundo lugar então controle terceiro lugar intencionalidade pense antes de falar utilize a razão de maneira correta porque é que você fala o que você fala você precisa voltar um pouquinho na sua mente e compreender isso Fábios 15 versículo 28 fala o coração do justo medita o que há de responder ele pensa mas a boca dos ímpios derrama maldades o coração do justo pensa ele medita Jesus sempre tinha isso ele sempre fazia isso e ele sempre tinha um motivo por trás das coisas que ele falava ou que ele fazia tem um exemplo muito legal lá em João 4 quando ele conversa com a mulher samaritana todo o diálogo dele com essa mulher é planejado por ele tudo o que ele fala ali tem um propósito a razão dele é claro ele quer levar aquela mulher ao conhecimento de Deus e do Messias ele se apresenta no final mas tudo o que ele fala para levar essa mulher até lá é impressionante porque ele começa indo até a mulher e falando assim me dá de beber eu quero beber alguma coisa para que ela pudesse dizer nossa mas o senhor é um judeu um judeu um homem falando comigo assim isso é impressionante e aí ele fala olha na verdade se você soubesse quem eu sou você ia pedir para mim a água viva e eu ia te dar e essa água não não acabe você continua sempre sustentado por ela quando você bebe você não vai ter mais sede ele falou sobre a água para dizer que ele é a água viva depois ele continua ele fala assim olha você ficou impressionante com isso chama o seu marido vamos conversar eu falo com você e com o seu marido Cristo sabia que ela não tinha marido ele sabia mas ele pergunta ele fala para levar aquela mulher essa compreensão ela fala não tem marido e que isso eu falo eu sei teve cinco já e esse que você está no seu marido ou seja você está bebendo água no lugar errado o que você precisa é a água viva não essas coisas que não matam a sede relacionamentos não vão trazer você felicidade felicidade plena quem traz sou eu ele fez com que essa mulher por um diálogo perfeitamente construído chegasse a essa compreensão no final ela compreende que de fato ele é o messias larga o seu cântaro sai correndo e vai pregar o evangelho um diálogo bem construído e pensado meditado Cristo fez isso de maneira perfeita eu fico pensando que se nós refletíssemos mais o que nós estamos falando e porque nós estamos falando eu tenho certeza que nós iríamos evitar muitos males muitos males pensando aqui falamos muito do mexeriqueiro mexeriqueiro é um ponto importante porque a palavra fala sobre isso nós iríamos evitar muitos males se nós não fizéssemos esse tipo de atitude com o coração maldoso por trás se nós meditássemos e compreendêssemos o que é que está por trás das nossas palavras então ao invés de você falar precipitadamente pense reflita medite planeje as suas palavras é difícil é mas é importante que isso seja feito que o propósito principal das suas palavras seja glorificar a Deus quer comais quer bebais fazer qualquer outra coisa faça isso para a glória de Deus e isso é o que deve estar no centro e por último lugar a quarta lei é sobre a oportunidade fale no tempo certo provérbios 15 versículo 23 fala que alegria é ter a resposta adequada como é boa a palavra dita na hora certa a palavra do sábio dita na hora certa ela é dita nem cedo e nem tarde ele aproveita a oportunidade perfeitamente Jesus era mestre nisso as parábolas que ele contou são perfeitas ele caminhava com os seus discípulos e com o povo surgiu uma situação e ele falava olha o reino de Deus é como isso e ele começa a falar sobre o reino de Deus surge uma pergunta e ele fala olha veja bem na verdade a parábola é essa aqui e ele começa a falar sobre a parábola ele utiliza situações do dia a dia as palavras das pessoas para trazer algum ensinamento e isso é muito poderoso quando nós fazemos isso nós trazemos o conhecimento da verdade para a vida real da pessoa e as pessoas então integram isso à realidade delas e isso faz com que elas memorizem compreendam isso transforma as vidas um falar sábio é um falar na hora certa com as palavras certas no tempo certo na oportunidade que é preparada por Deus por exemplo quando ele chama os seus discípulos que estão pescando ele fala venham comigo eu farei de vocês pescadores de homens quando ele está com os discípulos depois da depois de conversar com a mulher lá em João 4 ele fala olha os campos estão vendo eles já estão brancos prontos para a colheita os campos estão aqui vocês estão vendo a seara é grande trabalhadores são poucos ele utiliza a conversa com a mulher de uma pessoa que se achegou a Cristo ele utiliza a visão dos discípulos dos campos que estão brancos prontos para a colheita e então ele lança palavras sábias que ensinam verdades poderosas ele usa cada momento cada situação para transmitir a verdade e isso é muito poderoso você quer ser sábio em suas palavras siga o exemplo de Cristo são quatro leis fale menos controle o seu ímpeto pense antes de falar e aproveite as oportunidades ou se você quiser quatro palavras quantidade controle intencionalidade e oportunidade se essas quatro palavras regerem a sua fala você certamente será muito mais sábio no seu falar e você certamente terá consequências muito benéficas para você e para o povo de Deus que Deus nos ajude e capacite a fazer isso para a honra e para a glória dele vamos orar pai amado nós queremos agradecer ao senhor pai porque a tua palavra nos mostra a verdade e queremos rogar a ti pai que o senhor nos ajude a cumpri-la como o senhor deseja dê-nos a graça pai de utilizarmos a nossa língua as palavras que o senhor nos permite dizer da maneira correta pai nos ajude a nos controlarmos nos ajude a não falarmos além do que nós devemos nos ajude pai a meditarmos naquilo que estamos falando nos ajude pai a utilizarmos as oportunidades do dia a dia nos mostre quais são dê-nos a graça pai de sermos sábios dessa maneira e assim que o teu povo seja edificado que o teu nome seja glorificado e que nós consigamos transparecer que nós somos teus filhos essa é a nossa oração gratos a ti por tudo que o senhor tem feito no nome do senhor Jesus amém 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 amém